Enem leva mais de 7 milhões de estudantes para as provas realizadas no fim de semana. MEC destaca a queda no índice de faltantes ao exame. Esse é um dos assuntos de hoje do Rio Claro Notícias e vamos mostrar também. Mais um homicídio em menos de uma semana em Rio Claro. Desta vez homem mata outro a facadas motivado por ciúme. Homem foi atingido por duas facadas. Chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Bancários estudam proposta e greve pode chegar ao fim em todo o país. Trabalho sério. Projeto Claretiano Terra Nova é contemplado com verba em estadual. Anúncio foi feito na Assembleia Legislativa. Piloto Rio Clarence destaca no céu e treina com vaga garantida para a Mundial de Planador. E a TV Claré abriu nova exposição em comemoração aos 25 anos da emissora. Olá. Um homem foi morto a facadas no bairro Jardim América em Rio Claro. O suspeito se apresentou à polícia civil hoje pela manhã. E o motivo do crime seria ciúme. O crime aconteceu na calçada deste estabelecimento que fica na 3A no Jardim América por volta das 5h30 da tarde de sexta-feira. De acordo com informações de testemunhas, o autor do crime chegou em uma moto e parou aqui virando a esquina. Depois seguiu por esta calçada de encontro com a vítima, que estava por aqui aguardando o conserto do caminhão. O autor do crime já chegou desferindo duas facadas e atingiu o Daniel, que caiu bem aqui neste ponto. A primeira facada foi no peito, a segunda no rosto. A vítima chegou a ficar consciente, aguardando a chegada do resgate e ainda fez ligações para os pais. Uma testemunha que preferiu não se identificar, relatou que a vítima pediu por socorro. Não, não chegou a falar nada, nem discutir nada. O cara só tirou a faca e deu a facada nele, só correndo. E pé aí, conversando comigo aí ainda um pouquinho, caiu no chão ali, ligou o pai dele, o pai dele veio aí. Para me socorrer ele, eu falei que eu não ia socorrer ele porque eu não ia pôr ele dentro da caminhoneta. Se ele parar, morre dentro da caminhoneta. Câmeras de segurança instaladas próximo ao local registraram a chegada do acusado. Tudo foi muito rápido. Em menos de um minuto, o indivíduo comete o crime e logo sai com a moto. Uma outra pessoa, que também preferiu não se identificar, viu toda a ação. Ele já desferiu uma facada no coração do Daniel lá e deu mais umas oito, umas sete facadas que pegou mais no rosto, duas nas costas, no tórax. Até então, o Daniel deu um murro nele, entrou em luta com ele e conseguiu tomar a faca dele, desarmar ele. Só que daí, nesse momento, ele correu. A mãe dele falou que parece que ele conhecia o rapaz, que era uma casa antiga, que ele teve uma mulher desse rapaz aí, que nós não sabemos quem que é. E ela queria acabar com a família dele. Daniel Avelino de Góes, de 38 anos, foi socorrido pelo SAMU até o hospital do Cervezão e transferido ao PA devido à gravidade. Ele passou por cirurgia, mas não resistiu. Já o acusado se apresentou à polícia nesta manhã com o advogado e foi ouvido na central judiciária. Confira agora outras ocorrências do final de semana. Ontem à noite, a polícia militar prendeu em flagrante um homem de 40 anos, morador da cidade de Praia Grande, por crime de receptação. Ele estava com este carro, com placas de Rio Claro, que tinha sido furtado. O suspeito, que já tem ficha na polícia por roubo, disse que pagou mil reais no veículo. Ele foi preso e agora a polícia investiga se há envolvimento em outras ocorrências na cidade. Em outro caso, a PM também prendeu em flagrante este rapaz de 24 anos. Durante uma revista na casa dele, os policiais encontraram esta pistola, ponto 40, em cima de um armário. O dono alegou ter comprado a arma de um caminhoneiro e acabou detido por posse ilegal. Fim de semana foi corrido, nervoso e cansativo para mais de 7 milhões de estudantes que prestaram as provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, em todo o país. Em Rio Claro, nossa equipe conversou com vários candidatos que sonham com um bom resultado que garanta a vaga na universidade. Antes da maratona de provas, vale de tudo para relaxar. Aquela olhadinha no celular, uma boa sombra para escapar do calor, o carinho do namorado que veio dar aquela força. Neste local, muito antes da abertura do portão, os candidatos já esperavam. Para não terem previstos, muita gente optou por chegar cedo. Teve gente que preferiu a descontração de alguns grupos. Já outros tinham uma companhia não tão agradável, a ansiedade. Estou muito nervosa. Jura? Estou, moça, muito, muito. Muito nervosa. Está difícil mesmo. Pretende prestar para quê? Eu pretendo fazer pedagogia, não, contabilidade. Está errando até a carreira já? Estou tanto nervosa já, moça. Estou sumonçoada já. E olha que não são só os candidatos que ficam apreensivos, não. Se pudesse, a Cristiane entrava junto com a filha para fazer a prova. Nossa, fica muito. Ela passa esse nervoso para a gente, que a gente fica na expectativa junto com ela, né? Ah, foi difícil, hein? Estudar bastante. Agora vê se passar, né? Estou nervosa. Já esse candidato arrumou uma alternativa para driblar o nervosismo. Vai dar tempo de comer três pacotes de bolacha durante a prova? Não, assim, com nervosismo, assim, na hora da prova, a gente, eu como bastante, assim. Ao meio dia, em ponto, a entrada dos candidatos foi autorizada. Em alguns locais de prova teve fila. Em outros foi mais tranquilo. Uns já foram logo procurar a sala. Outros não estavam com tanta pressa. Você vai ficar muito tempo sentado, dá aquela cansada de ficar só olhando para a prova. Esse tempo todo, daí você fica um pouco em pé, você cansa, né? Cinco minutinhos antes, então, entra. É, quase isso, quase isso. No total, dez horas de provas que foram divididas em dois dias. Este ano, mais de sete milhões de candidatos buscam no exame o sonho de cursar uma universidade. Nervosismo, então, não fica. Eu tento controlar o máximo para não deixar abalar. E estudar, é, um ano de estudo, né? Vamos ver se valeu a pena, né? E é chegada a hora da verdade para os candidatos. Aquela última espiadinha dos fiscais para ver se não tem ninguém atrasado. Nos dois dias de provas, os portões foram fechados pontualmente a uma hora da tarde. Portões fechados, ninguém mais entra agora. Só 2016. Bom, nos dois dias do Enem, setecentos e quarenta candidatos foram eliminados, de acordo com o ministro da Educação, Aluísio Mercadante. O ministro afirmou ainda que o total de estudantes que faltou aí foi de 25% dos 7,7 milhões de candidatos inscritos. Menor número da história, segundo aí o MEC. Menor número de abstenção, na verdade. A redação, o motivo de 500 mil notas zero no ano passado, trouxe neste ano o tema violência contra a mulher. As notas serão divulgadas na próxima quarta-feira. O Pate de Rio Claro tem vagas para auxiliar de enfermagem, auxiliar de limpeza, auxiliar técnico de refrigeração, balanceiro, consultor de vendas, contador, enfermeiro, frezador, frezador CNC e gerente de farmácia. O Pate fica na Avenida 3, 536, no centro. É preciso levar RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS a ativo. Atenção comerciantes que querem aproveitar o movimento do dia de finados. Eles devem ficar atentos aos prazos e horários de atendimento. Janaína Moro. Uma oportunidade de renda extra, mas a inscrição é obrigatória. Estou aqui ao lado da secretária Olga Salomão. Olga, quem que pode fazer essa inscrição? Qualquer cidadão que já está licenciado na prefeitura pode se inscrever para poder vender lá no dia de finados. E quem tiver já inscrição paga uma taxa de R$ 45,50. E quem não tiver inscrição paga uma taxa de licença mais a inscrição que daria R$ 232. E é liberado qualquer tipo de produto? É liberado já o comércio ambulante de alimentação, geralmente os ambulantes que já existem em Rio Claro e que já fazem esse tipo de venda, os produtos, né? Apenas bebida alcoólica que não é permitido, né? É, bebida alcoólica não é permitido vender. Tem um limite de inscrição, Olga? Tem, nós temos 30 vagas, a gente numera essas vagas entre a rua 1516 na Avenida Saudade e o ano passado nós tínhamos as 30 vagas, 26 pessoas se inscreveram. Então a gente manteve as 30 vagas. O que o interessado deve fazer? Ele deve procurar o atende fácil e fazer a sua inscrição e solicitar a sua inscrição. Se ele já for cadastrado no município, levar o número, fazer, eles já sabem o processo todo. No dia 2 haverá fiscalização, Olga? Deverá haver fiscalização também no dia 2. Ok, muito obrigada pelas informações. E quem tiver interesse pode ligar também para o telefone 3522-1997 aqui da CEPLADEMA para saber mais detalhes. Janaína Moro para o Rio Claro Notícias. E veja a seguir, Federação dos Bancos e Sindicatos dos Bancários chegam ao acordo de greve e termina em todo o país. Atendimento deve voltar ao normal nas próximas horas. Já, já. Tchau.